De volta com o programa Amigo Pecuarista, nós estamos na linha com a professora doutora Luciana Gato Brito, ela é da Embrapa de Rondônia. Nós vamos falar com ela um pouquinho sobre esse problema de resistência. Muita gente usa produtos para controle de verme ou de berne, carrapato, mosca, achando que vai funcionar, mas tem o problema da resistência. Nós estamos com a doutora Luciana, portanto, no telefone. Vamos falar com ela. Doutora Luciana, as lactonas macrocíclicas, as avermectinas, já apresentam problema de resistência, tanto do hemuncus quanto dos outros vermes sugadores também? Sim, as lactonas macrocíclicas, elas são moléculas excepcionais, né? Foram moléculas que elas foram desenvolvidas com um uso extremamente nobre, que é o controle principalmente de endoparasitose, né? Ela, a gente teve o uso corrente das lactonas, tanto para controle de endo como ecto, e hoje, infelizmente, o que a gente vê é que muitas dessas moléculas, a gente já é relato de resistência, tanto em populações de endoparasitas como de ectoparasitas, mas por questões de mau uso de uma base que era excepcional. Então, o problema é sério, né? Aliás, doutor, eu estava lendo o dia desses que alguns medicamentos, isso, aliás, foi um pesquisador da Embrapa quem afirma isso, que alguns medicamentos, eles que tinham aí 90% de eficácia, hoje apresentam 60% de eficácia. Isso procede? Procede e a gente, assim, a situação, ela anda tão séria que a gente trabalhava para considerar uma base como pesticida, como um inseticida, um carrapaticida, um mosquicida, a gente pedia, né? Que ela tivesse uma eficiência de não menos do que 90% a 95%, né? E hoje em dia, a gente já não tem mais nenhuma base disponível no mercado que nos dê essa eficiência de controle. Então, isso aí procede e, realmente, quando a gente encontra bases que elas tenham, apresentam uma eficiência de 70%, a gente já considera uma boa molécula para ser utilizada. É, então, se eu encontrar um produto que tem 70% de eficiência, eu tenho que me dar por satisfeito? É preocupante, né, professora? Mas, muito obrigado pela sua participação, professora doutora Luciana Gato Brito, aqui no programa Amigo Pecuarista. De nada, precisando, é só me contactar. Tá aí a participação da doutora Luciana Gato Brito, médica veterinária da Embrapa de Rondônia. Meu amigo, você está vendo só como é importante que a gente tenha conscientização, como é importante a gente fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para controlar carrapato, mosca, verminose. E a Champion pode te ajudar em todos os aspectos, inclusive orientando você para o uso adequado dos produtos veterinários. Conte com a Champion. Quem usa, recomenda.